Não está encerrado e acho que a principal preocupação do presidente e o principal vínculo do caso com Jair Bolsonaro neste momento é ao advogado Frederic Vasseff. É preciso ter muita atenção aos desdobramentos dessa investigação relativamente a esse advogado, que é o agente novo nessa operação. Tudo indica que esse senhor passará a ser investigado. Não está claro que ele tenha cometido nenhuma ilegalidade porque, de fato, Queiroz não estava foragido da justiça, mas estava, sim, escondido. Tudo indica, mudando de aparelho celular, trocando de chip, nas suas movimentações para fora de Atibaia, desligando o celular, também a mulher, Márcia, ambos se referindo ao advogado em mensagens, a Vasseff, como anjo, o nome da operação. Então, a investigação, que, repito, tudo indica, englobará, passará a englobar também Frederic Vasseff, se essa investigação se aprofundar nessa matéria, pode chegar à conclusão de que Vasseff teria ajudado Queiroz a obstruir a justiça, a atrapalhar a investigação. E esse é o ponto, a meu ver, importante aqui. O motivo, a fundamentação da prisão preventiva de Fabrício Queiroz. Esse instrumento foi muito banalizado no Brasil recentemente, mas, no caso de Queiroz, me parece bem lastreado pelo pedido do Ministério Público e pelo despacho do juiz Itabaiana. Queiroz estaria, desde esse esconderijo, mesmo que ele estivesse lá de forma intermitente, estaria obstruindo a justiça, estaria induzindo depoimentos, estaria constrangendo possíveis testemunhas. Essa é a razão por que se decretou, se pediu a prisão preventiva dele. Desde dentro desse esconderijo, tentando interferir na justiça. Tentando interferir, inclusive, em depoimentos de pessoas ligadas às milícias. Porque, vamos lembrar, no gabinete de Flávio Bolsonaro, estiveram empregadas, entre outras pessoas, dessas organizações criminosas, ligadas às organizações criminosas, tiveram a mãe e a mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. E uma das vertentes da investigação sobre lavagem de dinheiro, não é no caso Queiroz, é no caso Flávio Bolsonaro, de que Queiroz é parte, é o financiamento, por meio desse dinheiro amealhado, no esquema de rachadinha, no gabinete de Flávio Bolsonaro, esquema que já foi admitido por Queiroz. Queiroz já admitiu que esse esquema existia, mas para outro fim, para a extensão do gabinete. A investigação no Ministério Público, a suspeita no Ministério Público, de que também esse dinheiro amealhado ali informalmente com a rachadinha, teria servido para financiar construções imobiliárias ilegais de empreendimentos da milícia, por exemplo, em Musema, ali onde dois edifícios caíram, com ampla cobertura nossa. Então, a coisa é muito complexa. Queiroz diz, no único depoimento que deu por escrito ao Ministério Público, em fevereiro de 2019, que o esquema existia, mas, como eu disse, era para financiar a constituição de um gabinete estendido de Flávio Bolsonaro, tudo pago com dinheiro vivo. Flávio não saberia do esquema, o dinheiro não era para o bolso de Flávio Bolsonaro nem de Queiroz, mas o Ministério Público defende, e isso que é o investigado agora, que o esquema existia, sim, mas que o dinheiro amealhado ali era lavado num outro esquema, que passa pela loja de chocolates, mas que tem, sobretudo, os ramos imobiliários como centro. Os ramos imobiliários legais, a compra e venda de imóveis por Flávio Bolsonaro, como já muito detalhado, mas também essa vertente de construção de imóveis pela milícia. O negócio não é pouca coisa, não, e o presidente não pode tirar o corpo, inclusive pelo seguinte, Queiroz não chegou a Flávio Bolsonaro sem Jair Bolsonaro. Queiroz chega a Flávio Bolsonaro por meio de Jair Bolsonaro, é grande amigo de Jair Bolsonaro, amigo de Jair Bolsonaro desde quando Flávio era uma criança. E, devo dizer também, sempre falo isso, os filhos do presidente da República não têm autonomia política, não têm autonomia operacional, eles são braços de Jair Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro é Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz também. E, Andréas, eu queria também te perguntar, aproveitar aqui a sua participação, porque o Bolsonaro sempre foi aquele... Uma das suas plataformas, inclusive, era a família como base governamental, deixou isso muito claro ao longo desses últimos meses. E o que eu queria dizer é o seguinte, os amigos também entram, aquela espécie de amigo dos amigos, também essa postura ficou muito clara até agora. Para seguir daqui para frente, você acha fundamental ele, nesse momento, se posicionar também, contrário às pessoas que... Ele teve uma relação muito próxima. Você falou de Queiroz, que acaba sendo uma herança ao Flávio de Bolsonaro, com quem ele teve uma relação já há muito tempo, ainda na época do Exército. Aí vem o Assef também, recentemente, visitando várias e várias vezes o Palácio da Alvorada, fazendo parte dessa relação mais próxima de Jair Bolsonaro. E aí acaba entrando também numa terceira via, porque para não se associar ao Assef mais e a Queiroz, Flávio vai ter que entrar na roda também. Como é que você vê isso? Thaís, essa história também é uma história de patrimonialismo. Aliás, a história de ascensão de Jair Bolsonaro ao poder é uma história patrimonialista. Na investigação desse esquema de rachadinha, como eu disse, já assumido por Queiroz, haver apenas a finalidade desse esquema, você vai encontrar familiares do Queiroz, portanto, amigos dos amigos, familiares dos amigos. Vai se encontrar nos gabinetes da família, há investigações relativamente a Carlos Bolsonaro, e mesmo aos gabinetes de Jair Bolsonaro ao longo da sua história, de emprego das ex-mulheres, de parentes das ex-mulheres. É um grupo, é uma história de ascensão patrimonialista inacreditável, que sempre foi público e que nunca serviu para a desconstrução da ideia de Jair Bolsonaro como alguém exemplar na sua condução pública, o exemplo de ética na condução da sua atividade pública. Então, está tudo ligado aí, Thaís. O caso Flávio, o Queiroz, os amigos do Queiroz, que não necessariamente são amigos de Jair Bolsonaro, mas os amigos do Queiroz. É preciso investigar a fundo as relações de Fabrício Queiroz com as milícias, com essa família do Adriano da Nóbrega, que foi, diga-se, condecorado por Flávio Bolsonaro na alerja. Então, é uma operação muito intrincada, Thaís. Eu acho que, se essa investigação prosperar, e aí é muito importante, foi bom você ter falado sobre isso, é muito importante o papel da mulher de Queiroz, da Márcia de Oliveira Aguiar. Por quê? Ela foi funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro, ela operou ali, ela fez parte desse esquema, mas o seu mandado de prisão também parece ter um quê de prática lavajatista, como nós vimos a Lava Jato fazer no passado, tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro. Por que Queiroz, no passado, disse que aceitaria pagar o pato, aceitaria ser culpado, ser preso, desde que não se mexesse com a família dele, com a mulher e com as filhas. Então, esse mandado de prisão sobre Márcia, talvez tenha a intenção, sim, de pressionar Fabrício Queiroz para que fale, para que entregue. Mas será que, levanto a pergunta para vocês, será que é interessante para Fabrício Queiroz, sendo ele não simplesmente um agente político, mas alguém que tenha essas relações obscuras, será que é vantajoso para ele fazer um acordo de delação premiada? Será que fazer um acordo de delação premiada para entregar esquemas que não são meramente esses habituais de colarinho branco, que mexem com interesses de milícia, será que tem vantagem para o Queiroz fazer um esquema de delação premiada? Será que ele, estando em liberdade, em decorrência de um acordo desse, garante a sua vida? Eu sou cético sobre essa possibilidade.